Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós estamos aqui de mais um cliente para mais uma instalação de padrão. Na verdade, hoje é mais um acréscimo de carga nessa residência para esse cliente. Hoje, a instalação dele é para 4.012, mas nós vamos acrescentar mais duas caixas. Vamos passar esse padrão aí, fazer um acréscimo de carga para 6.012. Esse acréscimo de carga, pessoal, nós tivemos a necessidade de fazer a emissão de um projeto para a Enel, para poder ser aprovado, porque aqui vão para 6 medidores, como vocês podem ver. Então, um serviço como esse, nós cobramos aí R$ 2.500, mas eu faço sozinho em dois dias, tá pessoal? Porque aqui é bem simples, é só uma acréscimo de carga. Então, eu convido vocês a participarem do nosso curso de instalação de padrão de entrada em Enel, que nós já temos aí nas plataformas de cursos online, né pessoal? Então, aproveita aí que nós vamos deixar o link do curso na descrição desse vídeo, beleza? Nós já fizemos o corte, como vocês podem ver, já cortamos o local das duas caixas. Vejam que nós já fizemos o corte, como vocês podem ver, está passando aqui dois conduítes, provavelmente desses últimos dois medidores, né? Pessoal, aqui nós já estamos fazendo o acabamento, vou mostrar para vocês o que nós já estamos fazendo. Enchemos bastante de massa aqui para fixar os conduítes, né? Já fizemos todo o acabamento nas caixas dos medidores que vamos acrescentar. Agora nós vamos fazer a modificação aqui da caixa de barramento e do disjuntor geral, e nós vamos mostrando para vocês aí todo o passo a passo, beleza? Já puxamos a afiação, né? Agora vamos fazer a troca do ramal de entrada. Acrescentamos aqui o disjuntor de entrada para 100 amperes, com cabo de 35, que é o mínimo aceitável aí para uma demanda como essa, né? Lembrando que aqui é tudo de acordo com o projeto, tá? A gente faz o projeto e os equipamentos de proteção e o cabeamento tem que estar de acordo com o projeto. Se os profissionais da Enel virem ligar o padrão e os equipamentos de proteção e o cabeamento estiverem diferente do projeto, ele já recusa o padrão, tá? Agora nós vamos colocar os acrílicos aqui, preparar o cabeamento, colocar os modos das caixas, e aqui nós já estamos preparando todos os cabeamentos a mais, e vamos fazer a instalação dos DPS, né? Vou mostrar para vocês que nós já terminamos a instalação dos DPS, já fizemos as ligações de todos os DPS, as fases lá em cima, duas fases e um neutro, né? Como vocês podem ver, o jumper aqui na parte de baixo dos DPS, tá? Fechando aqui na barra do neutro, que é aterrado no sistema TN, né? Do padrão, como vocês podem ver. Então fizemos as saídas aqui com o cabo verde, e as duas fases na cor vermelha, né? Para ficar aí mais visível, beleza? Para diferenciar, fizemos a instalação dos DPS com a cor vermelha, beleza? Mas vocês podem fazer também com a cor preta, né? Da cor da entrada do padrão, beleza? Então agora vamos dar continuidade para fazer aqui a ligação e acabamento das duas caixas que foram acrescentadas. Beleza? Nós terminamos de fazer toda a ligação, vou mostrar para vocês agora, que aqui já estamos concluindo, né? O espaço do medidor número 6, aqui embaixo, medidor número 5, né? Como vocês podem ver, tá? Nessa fileira de baixo, ficou 3, 4, 5. Já está ligadinho aqui, tudo com terminal, tá pessoal? O neutro tem que ficar dando essa volta toda. Nunca pode deixar igual o pessoal deixou aqui, tá? O neutro no compartimento do disjuntor, tá? O neutro tem que dar a volta no compartimento do medidor, dessa forma, tá? Então aqui já está feito o acabamento. A entrada aqui, o disjuntor de entrada já está ligado. As duas fases de 35, trocamos o disjuntor para 100 amperes, né? O barramento já está ligado, ó. Os DPS, como vocês podem ver aqui, beleza? Já está ligado os DPS. Conectado aqui, fechado no barramento, dessa forma, né? Como vocês podem ver, beleza? E aqui já está concluído, já estamos na fase final, vamos só pôr a tampa, dar acabamento aí e aguardar o pessoal ligarem o padrão. Já fizemos todos os testes, em todas as saídas. Lembrando que, antes de entregar os medidores vazios, nós temos que fazer o teste de ligação dos ramais, né? Que sai aqui da caixa de barramento, como vocês podem ver aqui por dentro. E entra ali, onde vai entrar a parte de linha, né? Nos medidores, beleza pessoal? Dessa forma que nós estamos mostrando, ok? Então, aqui estamos mostrando toda a instalação de mais esse padrão. Nesse caso aqui, um padrão para seis medidores, né? Agora o cliente vai fazer o pedido do acréscimo de carga, mediante ao projeto que nós enviamos aí para a ANNEL, beleza?